Com uma programação integrada entre Prefeitura de Cuiabá e Governo do Estado, foi aberta a 11ª Semana do Meio Ambiente, que tem como tema desafios do século XXI, água, solo e luz. Durante a abertura, foi assinado o Pacto em Defesa das Cabeceiras do Pantanal, unindo o esforço de sete secretarias do Estado com 25 municípios da Bacia do Alto Araguai, para a proteção do manancial hídrico de Mato Grosso, que é um dos maiores do país. São 25 municípios que selarão essa parceria, junto com algumas organizações não governamentais, o Estado de Mato Grosso, com várias de suas secretarias empenhadas também nesse programa, que nada mais é do que estabelecermos ações, são 34 desafios, para que a gente possa preservar as cabeceiras e garantir a qualidade dos recursos hídricos e a qualidade da vida da população que depende dessa água. O prefeito da cidade de Salto do Céu veio representando seu município para assinatura do Pacto. Esse pacto é onde a gente vai chamar a atenção das autoridades, não só do municipal, como do Estado, federal e da população local, para nós estar preservando, porque nós sem água nós estamos vendo aí o que está passando no nosso Estado vizinho. Então, acho que o momento é esse, escolher uma data muito importante, que é a Semana do Meio Ambiente. Então, é importante sim, acho que a gente já deveria estar fazendo mais ação, mas acredito que agora, a gente assinando aqui junto com o governo do Estado, vai ter mais ação lá na ponta. A Semana do Meio Ambiente, desse ano, teve como palco o Parque Mãe Bonifáce, onde um grupo de dança abriu os trabalhos com uma encenação simbólica sobre as águas do Pantanal. Com esse pontapé inicial, aqui, no Casarão, daqui do parque, a 11ª semana do Pantanal, tem uma programação extensa por toda a Cuiabá. Além de palestras, gincanas, aulas, no sábado, agora, dia 13, tem uma caminhada ecológica, aqui mesmo, no Parque Mãe Bonifáce. Várias ONGs e autoridades participaram da solenidade, e o vice-governador falou, da preocupação do governo com o meio ambiente aos futuros investimentos aqui no Estado, que envolve preservação ambiental, como é o caso da vinda dos chineses para Mato Grosso. Onde nós vamos começar, a partir daí, a partir de amanhã, deslocamento por todas as regiões oeste, médio-norte do Estado de Mato Grosso, mostrando as potencialidades, as oportunidades de ações conjuntas, seja na infraestrutura, seja na parceria para aquisições de nossas commodities, as oportunidades que o Mato Grosso tem. Então, nós vamos fazer uma grande comitiva, uma grande recepção, e mostrar as potencialidades. que nós vamos fazer uma grande recepção, e mostrar as possibilidades que o Mato Grosso tem sido 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 que seja um problema. Obrigado.